Bom dia Brasília DF Goiânia, bom dia também pro meu entorno e pra família DF Alerta nas redes sociais. Nós já estamos na área ao vivo e a cores com mais uma edição do programa que não brinca em serviço quando o assunto é informar tudinho o que acontece por aqui. Então você já sabe, em tempos de pandemia, aqui a gente só aglomera informação, porque no fim é isso que importa, conhecimento e informação pra que ninguém se engane com o que acontece de verdade. E a real dessa história é que infelizmente mais uma mulher vira vítima de uma maldade que a gente nem imagina de onde surgiu. Uma mulher que como a gente viu, inclusive, estava carregando um bebê no ventre. Ou seja, duas vidas foram ceifadas aí nesse caso. Vamos lá chegar mais você que tá chegando agora, Wesley, coloca a imagem na tela. Obrigado.